O segundo e último dia do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu teve muita informação. O estande do Senac transmitiu lives especiais para os profissionais do setor de turismo. Superou as expectativas. Nós não sabíamos quando saímos do nosso destino o que nós iríamos encontrar. E se isso funcionaria ou não. Quero dizer agora para você que funcionou. Funcionou bem e muitos negócios serão gerados a partir daqui. Muita ação em rede dos municípios. Eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia vai deixar é a questão do cooperativismo, do socio-interacionismo entre empreendimentos e inclusive municípios. Já o espaço do SEBRAE foi dividido em duas arenas. Uma para apresentar experiências e destinos e outra para inovação e tecnologia. No formato híbrido, as palestras puderam ser acompanhadas online por centenas de pessoas. Eu já senti um retorno. A gente fez a apresentação ontem e ontem mesmo eu já tive contatos de algumas pessoas que nos visualizaram pelos meios de comunicação que estavam disponíveis. Com fones de ouvido, distanciamento e limitação no número de pessoas, o novo formato agradou os participantes. Não só na área do turismo, mas na área da saúde, do lazer. Então é fundamental que a pessoa se capacite, conheça a si mesmo, conheça os seus pontos fortes e possa trabalhar naqueles quesitos, nas competências que o mundo profissional exige cada vez mais, principalmente agora.